Perder qualquer documento pessoal é sempre um transtorno. Taxas para pagar, prazos para aguardar. Mas pouca gente sabe que as agências dos Correios têm uma central que recebe esses itens perdidos e devolve para os donos. Mas apenas 1% das pessoas que perdem os documentos procuram os Correios. A média é muito pequena, muito baixa. Então é importante que todos os cidadãos saibam desse serviço dos Correios. Se ele achar o documento, quem entrega em nossas agências o coloque nas nossas caixas de coleta. E se aqueles cidadãos que perderam o documento saibam que nós temos o serviço e que venham procurar. O Carnaval é a época do ano em que mais documentos perdidos são entregues nas agências dos Correios. E para quem perdeu esses documentos durante a folia, ainda dá tempo de recuperar. E o caminho para que esses documentos voltem para os donos é muito simples. A pessoa que perdeu o documento, ele deverá acessar o site dos Correios, correios.com.br ou através da nossa central de atendimento por telefone 3300100, fazer a consulta se o documento dele foi achado pelos Correios. Se o documento estiver nos Correios, vai estar nas agências centralizadoras de cada estado. Pode ser que não seja a cidade dele. Então, ele deverá solicitar que esse documento vá para a agência mais próxima e ele poderá receber o documento.